Essas pessoas tentavam te limitar, justamente por você ser uma menina? Com certeza, eu ouço isso até hoje, né? Até hoje também. Como eu falo que eu cresci na área científica, então, isso sempre foi muito presente na minha vida, porque a área científica é uma área dominada por homens. Hoje em dia a gente tem mais mulheres aderindo a cursos na área da saúde, por exemplo, mas isso não quer dizer que a gente tem mais mulheres liderando empresas na área da saúde, liderando hospitais, porque isso é um dado que existe e que realmente mostra que a mulher não está no cargo de quem manda e não está conseguindo nem equidade de igualdade de salário, sabe? Sim, sim. E eu sempre ouvi isso. Todos os eventos que eu já fui, infelizmente, eu já enfrentei alguma barreira, por exemplo, alguma situação de machismo, de assédio, em eventos científicos, tanto dentro de laboratório quanto dentro de centro cirúrgico, sabe? E o meu trabalho hoje em dia é principalmente em empoderar essas meninas e mostrar para elas que o lugar de mulher é onde ela quiser. E ensinar para elas que a mulher pode ser cientista, pode ser astronauta, pode caçar as periódicas e pode ser médica. Ou tudo junto ao mesmo tempo.